Mulher de Amigo Meu Que papo é esse? Que é isso, é o Monteiro Mulher de Amigo Meu Pra mim é pandeiro Mulher de Amigo Meu Pra mim é pandeiro Eu vou doidão e meto a mão Eu vou doidão e meto a mão Que papo é esse? Que é isso, é o João Mulher de Amigo Meu Pra mim é violão Mulher de Amigo Meu Pra mim é violão Eu vou doidão e meto o dedo Mulher de Amigo Meu É instrumento musical Trago carinhosamente e delicadamente É de ser de tal Trago carinhosamente e delicadamente É de ser de tal Que papo é esse? Que é isso, é o Leone Mulher de Amigo Meu Pra mim é trombone Mulher de Amigo Meu Pra mim é trombone Eu vou doidão e meto a boca Eu vou doidão e meto a boca Que papo é esse? Que é isso, é o Baracho Mulher de Amigo Meu Pra mim é contrabaixo Mulher de Amigo Meu Pra mim é contrabaixo Eu toco em cima e toco em baixo Eu toco em cima e toco em baixo Mulher de Amigo Meu É instrumento musical Trago carinhosamente e delicadamente É de ser de tal Trago carinhosamente e delicadamente É de ser de tal Que papo é esse? Que é isso, é o Maneco Mulher de Amigo Meu Pra mim é Reco Reco Mulher de Amigo Meu Pra mim é Reco Reco Eu relo, eu relo e faço o ferro Eu relo, eu relo e faço o ferro Que papo é esse? Que é isso, é o Justino Mulher de Amigo Meu Pra mim é Violino Mulher de Amigo Meu Pra mim é Violino Eu viro a cara e me cavar Eu viro a cara e me cavar Mulher de Amigo Meu É instrumento musical Trago carinhosamente e delicadamente É de ser de tal Trago carinhosamente e delicadamente É de ser de tal Que papo é esse? Que é isso, é o Justino Mulher de Amigo Meu Pra mim é Violino Mulher de Amigo Meu Pra mim é Violino Eu viro a cara e me cavar Eu viro a cara e me cavar Mulher de Amigo Meu É instrumento musical Trago carinhosamente e delicadamente É de ser de tal Trago carinhosamente e delicadamente É de ser de tal Trago carinhosamente e delicadamente É de ser de tal Trago carinhosamente e delicadamente É de ser de tal Trago carinhosamente e delicadamente É de ser de tal Trago carinhosamente e delicadamente É de ser de tal É de ser de tal Trago carinhosamente e delicadamente É de ser de tal